Vamos lá, partir o ranking de chocolate. 5 star... 5 star? 5 star? Enfim, acho que é 5 star. Não sei se é bom, mas também vou de 6. Twix. Nossa, Twix é tipo um... 3. Nossa, Caribe é... 10. Não gosto. É, é bom, mas também não é tanto. Vou botar no 8 aqui. M&M's. Cara, nunca mais comi M&M's. Era bom, mas... Ah, vou botar em 7. Não é melhor que 5 star. Prestígio também não é melhor do que 5 star. Mas era melhor que a Lolo, então... Ah, vai ter que ser em 9. Pô, mas deve ter chocolate pior. Vou botar em 5. Bom. Sensação é bem gostosa. 4. Nossa Senhora. Pô, pior que eu não conheço muito esse filtro, cara. Vai, vai em segundo. Pô, já tô todo errado. Não, não, não. Aí não. Não, não, não. Não dá pra trocar, não? Horrível. Nem dá pra ficar no primeiro lugar. Travou. Ou menos que eu não conheço, cara.